Festa aí, tá bom? Como que será? Funda o direito, chega assim, ó Digitão, 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 digitão Vamo lá, vai, vai Cheque o body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direito Tipo assim E aí Que eu te pongo louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendo e ter direito Tipo assim E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri